Nós vamos falar agora sobre o problema que uma moradora do tabuleiro do Martins está enfrentando. Gente, ela está há 28 dias sem água em casa. Falta água na casa da gente um dia, sei lá, uma horinha a gente já fica desesperado, né? Imagina 28 dias. O problema é que ela já tentou várias vezes resolver a situação junto à BRK e nada. Resultado, muitos transtornos e quase um mês sem poder trabalhar no salão de beleza que funciona no local lá, né? O William Stavares foi lá, conferiu tudo e mostra pra gente agora. Vamos ver aqui. Nós estamos chegando na Rua Leão, que fica localizada aqui no tabuleiro. Recebemos a informação de que a dona Leila, que trabalha como cabeleireira, sofre há muito tempo com a falta de água. A gente vai aproveitar pra conversar com ela agora. Há quanto tempo a senhora tem passado por essa situação? Há 28 dias, né? Eu já liguei, eles mandam os técnicos, eles vêm, avaliam, tiram foto e vão embora. Os técnicos já foram quatro. E eles disseram que isso não é com eles, que é o pessoal, vamos dizer assim, braçal, que tem que quebrar porque tem uma interrupção nessa calçada. Eu já liguei, fui na BRK daqui duas vezes, ali no farol. Aí eles, além de tudo, omitem a verdade, né? Porque os técnicos, quando eu ligo pra o 0800, ou pelo WhatsApp mesmo, eles disseram que vem, não tem ninguém em casa. Isso é omissão de verdade, porque eu tô em casa esperando por ele. Inclusive, dia de sábado, teve um dos técnicos, o Pedro, ele disse assim, Dona Leila, não saia de casa, eu passei três dias sem sair de casa. Então, assim, não apareceu ninguém. Então, eu chamei vocês, por quê? Depois de vocês, se eu não conseguir resolver, eu vou no Pequenas Causas e vou no Procon. Porque eu falo, tem deles que chegam aqui abusados, teve um, uns dois, que ele disse assim, Dona Leila, você tá dizendo que a senhora não tem água? Aí, na torneira tem água. Então, é nessa torneira de 30 centímetros. Não chove pro chuveiro, não sobe água pro chuveiro, não sobe água pra torneira, a máquina tá parada. E é isso. E a questão de também, eu não conseguir atender minhas clientes por essa ausência de água. Do tabuleiro, William Chavares. William, muito obrigado. Gente, não é de graça, a água se paga. A BRK, quando chegou aqui em Alagoas, com a proposta da privatização, colocou lá um valor absurdo na Bolsa de Valores de São Paulo, foi a campeoníssima, disparado, atuou em Maceió e mais 12 cidades. A promessa não era essa, né? Era de resolver todos os problemas, ou praticamente todos. São 35 anos de uma concessão e a gente praticamente todo dia mostra aqui esse tipo de situação. Bom, a nossa produção procurou a BRK em busca de uma resposta para a falta d'água, que a gente mostrou agora há 28 dias na casa da cabeleireira Leila. E estamos esperando um retorno. Até agora não teve resposta nenhuma. A assessoria da BRK, que assiste, que acompanha, presidente, assessor, diretor, mandam a resposta para essa senhora. É a sobrevivência dela. É o ganha-pão. Ela é cabeleireira, ela precisa ter água lá no salão para tocar a sua vida. E mais grave, vocês marcaram, segundo ela, prometeram ir. Ela esperou três dias, não saiu de casa e vocês não apareceram. Não foi para isso que vocês ganharam aquele leilão lá na Bolsa de Valores, não, né? Dois bi e não sei quantos milhões. A promessa, a ideia, a proposta era outra. Tá difícil, né?